E aí, paixolada, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiola, pra quem não me conhece ainda. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o pós-jogo do Flamengo e Grêmio que acabou de acontecer, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Que jogo, gurizada? Que jogo pra quem gosta de futebol? Principalmente no primeiro tempo, que foi quando saiu o nosso gol de quem? Do PP, que foi um dos jogadores que, há umas duas semanas atrás, eu vim aqui no canal em vídeo pra pedir paciência. Sim, eu pedi muita paciência pelo PP, né? Porque ele tá assumindo uma bronca muito grande, ele tá assumindo toda aquela pressão da mídia, toda aquela pressão da torcida em ocupar a posição deixada pelo Everton, que foi um baita craque na nossa história, né? Só que hoje, o PP mudou a postura dele. Hoje o PP entrou em campo, deixando pra trás toda essa pressão e jogando bola do jeito que ele sempre soube jogar. Que a gente vira ele jogar bem quando ele entrava no segundo tempo. E ele fez isso hoje e, consequentemente, ele marcou o gol, o nosso gol, né? Aproveitar o gancho ainda pra falar de outros dois nomes, que são prata da casa. Um, o GPR. O GPR se apresentou muito no jogo hoje. Jogou muita bola hoje, mostrou que queria jogar. E o Isaac? O Isaac teve que assumir o lugar do Diego Souza, né? Que, se Deus quiser, não sofreu nenhuma lesão muito grave. Mas o Isaac teve que cumprir a função do Diego Souza, porque ele teve que se retirar do campo. E quando anunciaram o nome do Isaac pra substituir o nosso centroavante, eu fiquei aliviada, eu fiquei tranquila, não fiquei nervosa. Isso demonstra que é um jogador que, apesar de ter acabado de estrear no profissional, já vem conquistando a confiança do torcedor, mesmo com pouquíssimo tempo, né? As duas equipes procuraram o jogo o tempo todo. As duas equipes procuraram atacar. Claro que depois do gol do Grêmio, o Grêmio decidiu jogar um pouquinho mais secuado e jogar pelo contra-ataque. Eu não achei uma postura errada, porém, a gente acabou tomando um pênalti. E o Ju estava certo em marcar o pênalti, o Kahneman errou na hora do lance. Pênalti marcado, eles fizeram o gol, eles conseguiram o empate. É muito fácil agora falar que o Grêmio merecia a vitória. E realmente eu achei que o Grêmio merecia, eu acho que o Grêmio merecia a vitória, porque o Grêmio jogou mais bola no segundo tempo, mesmo jogando mais secuado. Muita gente vai falar, ah, o Grêmio deu mole. Eu acho que o Grêmio não deu mole. Só que acabou ocorrendo aquilo que a gente nunca espera, né? Um pênalti achado já no final do segundo tempo. O que eu não entendi foi o Renato colocar o Tassiano para jogar, vindo de várias críticas da torcida, o torcedor demonstrando não estar contente com o Tassiano, tendo o Darlan no banco. Coloca o Darlan para jogar, na minha visão, é melhor que o Tassiano. E o Renato nessa substituição errou. Eu não vou questionar o Renato ter colocado o Thiago Neves em campo. Eu achei certo da parte do Renato colocar o Thiago Neves em campo, porque a gente precisa ver qual que é a do Thiago Neves. Se ele vai jogar bola ou não, porque mês que vem a gente vai ter três competições e em algum momento a gente vai precisar usar o cara, né? Fazendo um breve comparativo do Grêmio de hoje em relação ao Grêmio de sábado. O Grêmio de sábado jogou bola, o Grêmio de sábado jogou bem, só que o Grêmio de hoje contra o Flamengo, na casa deles, na minha visão, jogou mais bola, tá? Marcou mais, atacou mais. O Pepe conseguiu fazer o gol dele, graças a Deus. Eu estava esperando muito por esse momento. Eu espero que agora seja a decolagem dele, né? Que ele daqui para frente só melhore. E eu acho que é o que vai acontecer. Eu estou colocando muita fé nele. Sendo breve agora na análise. Hoje a gente jogou muita bola, como eu já falei. Alta marcação. O Grêmio atacou. O Grêmio esteve concentrado o jogo inteiro. Algo que eu via que faltava nos jogos anteriores. O Grêmio tinha os lampejos deles, né? Uma hora estava concentrado, outra hora parecia que estava dormindo. Alguns jogadores, principalmente. No início do áudio eu falei sobre a prata da casa, falei do Isaac, falei do GPR. Falei do Pepe, mas a gente precisa falar do Matheus Henrique também. É outro jogador que eu coloco muita fé, que jogou bola hoje. E que eu acho, eu ouso dizer, que vai ser um dos nossos melhores jogadores na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, gurizada, o nosso próximo jogo é no domingo, contra o Vasco, na casa deles. Se o Grêmio jogar igual jogou hoje, a gente tem grandes chances de sair com a vitória. E que bom, né? Porque por mais que a gente siga invicto, a gente vem de uma sequência de três empates e a gente está merecendo a vitória. A gente está merecendo. Então, se tu gostou do vídeo, compartilha com teus amigos. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não. E pra gente trocar uma ideia também. É isso, até a próxima.